Notou alguma coisa diferente quando foi ao supermercado? É, as carnes estão custando menos e muita gente está aproveitando e, claro, pensando naquele churrasquinho. No supermercado, o carrinho lotado de carne. É pouca ainda. O consumidor já sentiu no bolso a queda no preço da proteína animal. A carne suína, de frango e boi tiveram queda no preço. Tem gente até falando em mais churrasquinho. Faz um churrasquinho, final de semana. Você gosta de churrasco? Opa! A gente está vendo uma queda no custo de produção da ordem de 15%, segundo a Embrapa, Aves e Suínos. Se a gente apurar a queda do preço do frango, por exemplo, foi de 11% no acumulado desse período. O que demonstra que há um espaço ainda para cair o preço. Na carne bovina, o mesmo cenário. Segundo os índices do IPCA, a variação do índice de preços ao consumidor amplo, em maio houve redução de 6% no contrafilé, o patinho caiu 5%. Já o acém bovino teve queda de 8% no preço e a picanha 3%. O levantamento do IBGE mostra que, de janeiro para cá, o preço das carnes teve uma redução de 3,87%. No supermercado, o consumidor realmente já sentiu essa diferença. O preço da carne bovina está muito mais em conta. A coisa de 40 dias, o contrafilé na oferta, peça ou pedaço, era encontrado a 37%, 38% e 98%. Agora, está 31% e 98%. Com isso, o pessoal está levando muito mais boi para casa. A gente compra com um preço melhor e também passamos com um preço melhor para o cliente. São diversos os fatores que contribuíram para isso. Quando chega agora março, abril, que diminui a disponibilidade de pastagens, o pecuarista normalmente aumenta as suas vendas. Então, isso tem um estoque maior. Aliado a isso, nós tivemos um grande abate de matrizes, de fêmeas. E essas fêmeas também ficam disponíveis no mercado. Também diminuiu o consumo de carne bovina. E aliado a tudo isso ainda, a queda do dólar. Enquanto o preço segue menos salgado, o consumidor aproveita. Deu uma baixadinha, dá uma melhorada. Dá para fazer um churrasquinho a mais, não? Já dá para pensar.